Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lohane e sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, curta agora a decolagem desse Citation Dash, que é considerado um dos jatos executivos mais rápidos do mundo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Tchau. Afirmativo, vai reportar passando 4.500 pés, chamando controle São Paulo, Lima Alfa Romeo.